Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de Contenders. Para quem está chegando agora, aqui a gente fala um pouco sobre tecnologias que envolvem essa cultura DevOps. Especificamente, aqui a gente vai falar sobre Contenders. Então, vai ter dias que nós vamos falar sobre Docker, Kubernetes e tudo mais. Mas o tema de hoje, nós vamos estar falando sobre como criar uma imagem Docker. Então, eu vou comentar com vocês os primeiros passos para estar criando essas imagens, para vocês estarem se adaptando com os parâmetros, com os comandos e assim por diante, ok? Validem para mim se o áudio está ok. A tela a gente já vai compartilhar, então não se preocupe quanto a isso. Mas eu quero saber só se o áudio está ok, se vocês estão me escutando bem, para que a gente possa dar sequência aqui no nosso conteúdo, beleza? Confirmem para mim aí, se estiver tudo ok, a gente já vai estar iniciando. Sem muita enrolação, quero ser totalmente prático com vocês aqui, para a gente estar falando bastante sobre o processo de criar imagens Docker, beleza? Maravilha. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Já estou preparando o ambiente aqui para estar compartilhando a tela com vocês. A gente dá o start. Ok, perfeito, maravilha. Quem de vocês aqui já trabalha com Docker, já precisou estar criando essas imagens Docker? Comenta aqui um para mim, se vocês já trabalham, se vocês já precisaram criar esse tipo de imagem. Para mim está sabendo aqui, beleza? Maravilha. Vamos já abrir aqui um VS Code, um terminal e vamos conversar bastante sobre imagens Docker. Galera, é o seguinte, o pessoal está chegando aqui, a gente já vai dar consequência, só laboratório. Olha só, então vamos dar boa noite já para a galera aqui. Boa noite, Rick Falcão, boa noite, Nando, Jonathan, Eric Riso, Fernando Durso. Olha só, show galera, só laboratório. Alguns já precisaram criar, outros ainda não. Perfeito, sem problemas. A gente vai ver aqui como criar, o que seguir alguns parâmetros. Não vai dar para a gente a fundo, até pela questão do tempo, mas a gente vai falar bastante coisa, beleza? Boa noite, Maxwell, tudo bem? Boa noite a todos. Vou aumentar aqui, talquei o som. Perfeito. Pouca experiência com Docker. Estou iniciando meus estudos em Docker e Kubernetes. Show! Falar nisso, hoje eu fiz a compra do voucher lá para fazer a prova do Kubernetes. Ainda não tinha liberado para mim fazer o agendamento, mas eu vou agendar já agora para dezembro. Bora estar fazendo essa prova do Kubernetes aí e tirar essa certificação CK. Já que a minha do Docker expirou, né? Maravilha, galera. Vamos começar aqui então. Share screen. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Show! Então está começando um bom caminho aqui. A gente vai estar sempre fazendo essas lives aí para trazer esse conteúdo para vocês. Perfeito? Bom, deixa eu vir para cá. confirmem para mim. Olha só. Pronto. Estão vendo minha tela aí? Opa! Eric Rizzo ainda está com 50% de desconto a CK. Bom, eu comprei hoje e estava com 50% de desconto utilizando o cupom CKA2DAY. tá? Então cupom para 50% de desconto da prova CKA. Hoje estava com o cupom CKA2DAY. Saiu por 187 dólares e 50 centavos. 50 centavos de dólar, né? Esse foi o valor que eu paguei hoje, tá? Então dá por volta aí de mil reais, mil e pouquinho. Está bem melhor do que pagar dois contos, né? Maravilha, galera. Então vamos começar aqui, tá? Bom, vamos introduzir aqui em vocês alguns conceitos. Então vamos colocar aula.md. Vou compartilhar aqui informações da aula com vocês. Vocês confirmem para mim se o tamanho da fonte está ok. Deixa eu já aumentar aqui, porque assim vocês não tem problema. Deixa eu colocar aqui pelo menos um pouco mais um. Cara, vale a pena o curso oficial deles? Olha, pelo custo não se parece muito caro, né? Porque tem dólar e tudo mais. Mas eu estou utilizando outros materiais. Então até vou fazer um vídeo sobre isso, né? Mas eu estou utilizando o livro, né? Kubernetes nativo de nuvem. Depois eu compartilho o link do livro aqui com vocês. E também eu vou deixar lá no meu Instagram, tá? Então o Robert Silva Tech aqui eu vou deixar lá no Instagram. Tela, só para vocês validarem se está digitando aqui. Está ok, digitando. Beleza. Então vou deixar lá no Instagram o livro que eu estou utilizando, o curso que eu estou fazendo e eu estou criando material também para depois compartilhar. E quando eu pegar mais a mão na massa eu vou estar compartilhando as aulas. A gente vai começar a fazer aula de Kubernetes preparatório aqui para CK. Então não é um curso preparatório, mas é minha experiência. É isso que eu vou estar fazendo com vocês. Beleza? Maravilha, pessoal. Estamos com a tela compartilhada aqui. Validem para mim se agora o tamanho da tela está ok para que a gente possa dar início aqui. Eu preparei algumas coisas legais. Eu criei até uma imagem aqui para a gente sair desse exemplo padrão que temos aí, né? Que é só índia anexo, índia anexo, índia anexo. Então a gente vai utilizar algumas coisas, mas não vai ser só índia anexo. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma diminuindo aqui para eu poder conseguir também ver na minha tela de apoio. E eu vou aumentar a fonte. Eu gostaria de aumentar a fonte só nesse cara, mas não vai rolar. Então eu vou aumentar aqui em todos. 32, editor. Beleza. O terminal, a gente usa ali o terminal esse daqui. Beleza. Deixa eu validar só se está ok para vocês o tamanho da tela. Vamos vir aqui. Melhorou, Robert. Show de bola. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Eu gosto de digitar. Só uma pergunta aqui. Vocês preferem tela preta ou branca, né? Já que o meu terminal vai estar preto. Vai estar branco. Então vamos colocar o tema preto aqui. O tema branco também, né? Tema. M. Vamos ver. Preta. Então beleza. Então vamos ficar na preta aqui. Show. O terminal só não consigo mudar ali porque já está. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o terminal rápido. Preferences. Vamos ver aqui. Ah, profile. Só vim aqui em profile. Eu saio aqui e vou mudar o terminal preto, branco. Então vamos fazer o seguinte. Para atender todo mundo, o terminal fica branco e o VS Code fica preto. Perfeito. Maravilha. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui nosso conteúdo, tá? Bom, nosso objetivo hoje, tá? Então qual que é o objetivo da live de hoje, galera? O objetivo hoje é falar sobre a customização. Então vamos falar sobre customizando imagens Docker. Ou seja, como criar nossas imagens Docker e assim por diante. Por que eu estou deixando claro já esse objetivo? Tem alguns comandos que eu vou digitar aqui que são relacionados ao gerenciamento de imagens, ok? Mas a gente não vai estar falando a fundo sobre gerenciamento de imagens. Caso vocês tenham dúvida ou gostarem da minha didática e quiser que eu fale especificamente sobre gerenciamento de imagens, vocês deixam no comentário aqui, ou me chamam no Telegram, me chamam no Instagram, tudo arroba robertsilvatec, onde eu vou estar então marcando uma live sobre gerenciamento de imagens. O objetivo aqui é falar sobre a customização de imagens, porque de um jeito ou de outro, independente da aplicação que vocês trabalhem, tá? A gente vai precisar customizar as nossas imagens, ok? Bom, uma introdução rápida, tá? Só para quem não está ligado, então vamos colocar aqui o que é uma imagem Docker, ok? Com as minhas palavras, sem buscar muita literatura, basicamente é o seguinte, é um template com instruções necessárias para criação de um container. Então, um container, ele sempre vai ser criado com base em uma imagem, tá? Então, quando você for lá e digitar Docker Container Run, se você usar o Docker Compose, você vai estar utilizando uma imagem. Então, basicamente, uma imagem do Docker é um template com instruções necessárias para criação de um container, tá? Isso diferencia muito, por exemplo, da própria máquina virtual, né? Que muita gente pergunta, qual que é a diferença de eu usar container e utilizar uma máquina virtual? Bom, então, na prática, vamos falar a diferença aqui, ó. Docker, image, ls. Olha só, ele listou aqui um monte de imagem, né? Antes disso, deixa eu dar um rm. Então, se eu vir aqui, ó, clear. Docker, image, rm. Eu vou remover as imagens que eu não estou utilizando. Então, Docker, image, ls, menos q. Ok? Remover, aqui, ó, de ter errado a imagem, não. Image, rm. Beleza. Então, eu vou remover todas as imagens que eu não estou utilizando. Ok? Show. Docker com image, ls. E aqui nós temos algumas imagens, tá? Observe o seguinte. Essas imagens, olha só, por exemplo, a imagem do Ubuntu. A imagem do Ubuntu, ela tem 78 megas. Então, quando te perguntarem qual que é a diferença entre máquina virtual e uma imagem Docker. Por exemplo, eu posso levar várias aplicações que utilizem Ubuntu por apenas 78 megas. Quanto fica o tamanho de uma máquina virtual? Quanto tempo demora para você fazer o download dessa máquina virtual? Quanto de espaço e disco de armazenamento você precisa ter para subir na sua infraestrutura essa máquina virtual? Com containers, tudo facilita. Porque a gente tem estritamente o necessário aqui, tá? Extremamente o necessário a gente tem dentro da nossa imagem. A gente vai ter dentro do nosso container. Então, quando alguém te perguntar, você já pode mostrar, por exemplo, esse Docker image, ls. Ele vai trazer essas informações aqui para vocês. Beleza? Então, isso daqui é uma imagem. Maravilha. Como que a gente faz para estar construindo a nossa imagem? Então, a gente, quando fala de customização de imagem, a gente tem que falar do arquivo Dockerfile. Você já ouviu falar do arquivo Dockerfile? Então, o que que significa? O arquivo Dockerfile, ele vai ser utilizado para a gente criar as nossas imagens. Então, olha só. No arquivo Dockerfile, o arquivo Dockerfile contém todas as instruções necessárias para a criação da nossa própria imagem. A gente vai ter como base uma imagem base. Então, sempre que a gente for criar uma imagem, você precisa ter em mente que você vai ter uma imagem base. E essa imagem, ela vai ser utilizando ali o arquivo Dockerfile. Ok? Como que eu faço para buildar? A gente já vai voltar aqui no arquivo Dockerfile, mas a gente precisa fazer o seguinte, né? Qual que é o comando que eu utilizo para estar buildando a nossa imagem? A gente vai começar aqui com um exemplo simples e a gente vai melhorando um pouco mais. Então, para a gente estar buildando as nossas imagens, a gente utiliza o comando docker build. build. O comando docker build, o que ele é? A gente utiliza ele para construir. Então, para construir a nossa imagem docker, utilizamos o comando docker build. Beleza? E como que é esse comando? A sintaxe desse comando, eu vou deixar para vocês aqui, é basicamente assim, olha só. Nós teremos aqui docker build menos t. Ou menos t não, né? Docker build ponto. Então, a sintaxe desse comando é docker build ponto. Robert, e por que o ponto, tá? O ponto é o seguinte, olha só. O comando docker build, por padrão, então, por padrão, comando docker build utiliza o arquivo docker file e também um contexto, né? O que é esse contexto? Então, quando a gente fala de contexto, pode ser um path, tá? Um contexto pode ser um path local, ok? Ou pode ser uma URL, tá? Esse contexto, nada mais é do que se coloca aqui no final. Ou seja, eu estou falando, faz o docker build com os arquivos que tem nesse diretório local. Então, tudo que tiver nesse diretório local, nós estaremos utilizando para construir a nossa imagem. Tá claro isso para vocês? Tá? Então, vocês tomem cuidado nesse contexto, por exemplo, nunca utilizar docker build barra. Porque, poxa, você vai levar ali o diretório raiz, você vai levar muita coisa que vai dar erro para criar imagem, provavelmente. E você vai levar muita coisa desnecessária. Então, nós aqui no docker build, nós podemos utilizar docker build ponto, ok? Então, vamos começar a entender um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Antes de a gente começar, eu quero saber se está claro para vocês. Se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido, se a didática está ok, se eu posso continuar aqui com o conteúdo. Está claro para vocês? Se está claro, coloca um. Se não está claro, coloca dois, por favor. Beleza? Vamos aguardar aqui esse delayzinho para vocês responderem e aí a gente vai dar sequência. Enquanto isso, eu vejo se tem algum comentário, alguma coisa aqui. Show de bola. Vamos ver aqui um perfeito. Maravilha. Então, aqui o nosso amigo, olha só. Show, show, Matosuel, Rick, Nando, DG Santos, todo mundo respondeu. Perfeito. Ok. Então, está claro isso daqui. Então, vamos fazer um exemplo, né? Bem simples para entender essa parte do docker build, tá? Então, é importante entender esse docker build. Então, eu vou criar aqui um diretório, imagem, bem simples. E dentro desse diretório, eu vou criar aqui um arquivo chamado docker file. Então, lembre-se, a gente utilizou o arquivo docker file, tá? Não se apegue ainda com esses parâmetros do arquivo docker file. Eu vou falar sobre cada um deles. A gente vai estar conversando e vamos dar exemplos sobre alguns deles. Vamos tomar cuidado só com algumas informações que a gente tem aqui. Antes da gente dar sequência, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, docker container ls-a. Eu tenho alguns containers aqui, né? Então, eu vou aqui o docker container prune. Beleza? Deixa eu remover esses containers aqui. Só para a gente conseguir remover as nossas imagens e vocês conseguirem entender realmente aquilo que eu estou falando. Deixa ele remover os containers aqui. Está removendo já. Show. Liberou ali quase 4 GB. Maravilha. Então, se eu der aqui um docker image ls, Observem. Eu tenho essas imagens aqui, né? Então, eu vou remover essas imagens, tá? Docker image prune também. Essas imagens não estão utilizando. Vamos limpar elas. Já fica como dica. Eu quero limpar todas as imagens. Quero limpar os containers que não estão utilizando. Docker image prune. Docker container prune. Ok? Vamos vir aqui agora clear. Docker container ls. Nesse Docker container ls. Beleza? Eu tenho só ali um punto. Docker container rm-f. Deixa eu remover esse daqui. Que eu quero deixar tudo limpo para vocês. Eu não deixei antes para vocês irem vendo os comandos já, né? Docker image ls. Olha só. Nós temos aqui só a imagem do um punto. Então, vamos remover também. Docker image rm. Eu vou remover aqui a imagem chamada um punto. Então, fb5. Beleza? Show. Removeu. Docker image ls. Maravilha. Então, temos essas imagens aqui só do Kubernetes. Porque eu estou rodando a minha máquina aqui. O Kubernetes. No Docker. Docker for Mac. Então, não se preocupe com isso. Desconsidere essas imagens do Kubernetes. Tá? Então, olha só. Com o nosso arquivo docker file aqui. Pessoal, eu vou aproveitar já para tirar uma dúvida aqui do Rafael. Olha só. Não é melhor usar o docker ps ao invés de docker container ls. E docker image no lugar de docker image ls. Eu não gosto de utilizar, Rafael. Por quê? Quando eu estudei para certificação docker. Eu vi que em 2017 a docker entendeu. Tá? Que tinha muitos comandos. E ela decidiu separar esses comandos e criar uma sintaxe nova. Então, se a gente vir aqui ó. Docker. Compender. Menos menos help, por exemplo. Ou docker menos menos help. Melhor. Docker menos menos help. Vamos pegar aqui ó. O que que acontece? Você vai observar o seguinte. Deixa eu listar aqui para gente. A gente tem comandos de gerenciamento. Olha só. Management comandos. Então, comandos de gerenciamento nós temos para gerenciar container. Docker container. Para gerenciar imagem. Docker image. Para gerenciar network. Docker network. Ok? E aqui eu venho e faço isso daqui ó. Clear. Docker container menos menos help. Quando você fizer isso, você vai perceber o seguinte. Eu tenho aqui ó. Comandos né. Para esse daqui. Então, ls e tudo mais. E a gente tem alguns aliens. Então, docker ps nada mais é do que um alias para docker container ls. Entendeu? Então, docker.compreender.ls menos menos. Deixa eu dar um clear aqui para vocês visualizarem. Docker.compreender.ls menos menos help. E aqui ó. A gente vai observar o seguinte. Olha só. Aliens. Ls, ps, list. Então, docker ps, docker list. Tudo são aliens para essa nova sintaxe que está desde 2017, se eu não me engano. Então, como eu estudei para a certificação DCA. Eu tirei essa certificação e tudo mais. Então, eu preferi seguir a imagem, a sintaxe nova. Então, por esse motivo que eu digito o comando mais completo. Certo? Bom? Perfeito. Sobre aqui o Diego Santos, eu acho, né? DG Santos. Vai rolar criar uma imagem do zero hoje? Vai sim. Vamos criar uma imagem do zero. E a gente vai começar agora. Tá bom? Maravilha. Então, voltando aqui. Voltando ao nosso VS Code. Temos aqui o nosso Dockerfile criado. Nesse Dockerfile, o primeiro parâmetro. Não se preocupem com eles agora. Que eu vou utilizar o from, base, imagem. Então, posso passar a plataforma, por exemplo. Mas, nesse caso, eu vou usar aqui a imagem com .letest. Então, eu vou usar a tag com .letest. Beleza? Por que eu estou fazendo isso, Robert? Só para demonstrar. Tá? Então, eu vou vir aqui. Vou abrir um novo terminal. Que eu vou fazer, já que vocês gostaram da tela preta. Vamos fazer aqui juntos, tá? Então, olha só. Eu vou entrar aqui no diretório, então. CdImagem1. Beleza? Tem o arquivo Dockerfile. Então, eu vou falar sobre o comando DockerBuild que eu comentei com vocês. Então, DockerBuild ponto. Olha só. DockerBuild ponto. O que ele vai fazer? Ele está buildando de acordo com o contexto, né? Então, nós temos o contexto interno ali, tá? O que ele fez nesse primeiro momento? Ele fez ali. Baixou a imagem do nosso Docker Registry ali padrão. Que é o Docker Hub. E colocou. Pronto. DockerBuild t. Então, ele fez aqui em 5.7 segundos. Ele buildou a nossa imagem. Mas, qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Observem que ele utilizou o arquivo Dockerfile. Dockerfile. Mas, vai ter algumas situações que você vai ter, por exemplo, um arquivo Dockerfile underline local. Por quê? Já teve situações em cliente onde local, o teste local, eu não precisava exportar os proxies para fazer instalações nas imagens. E dentro do cliente, eu precisava exportar o proxy web. Então, eu criei um arquivo Dockerfile e um arquivo Dockerfile local, tá? Como que eu chamo esse arquivo Dockerfile local? A gente vai utilizar o parâmetro "-f". Então, docker build "-f", eu passo o nome do arquivo ou o caminho dele, tá? E o ponto. Pronto. Então, agora, olha só. Ele vai fazer o mesmo build, só que utilizando o meu arquivo Dockerfile local. Viram que legal? E olha só. Pra quem não conhece, né? A gente utilizou a mesma imagem padrão, o .letest. O primeiro build demorou 5.7 segundos. O segundo demorou 2.2. Porque eu já tinha essa imagem cache aqui, tá? Então, é importante só vocês entenderem aqui o seguinte. Vamos destacar já aqui nas nossas anotações, né? Dentro do comando docker build, então, por padrão, tá? Por padrão, ele utiliza o arquivo Dockerfile na raiz do diretório contexto. Ou seja, no caso, o ponto é o nosso diretório que tá ali. Para utilizar outro caminho, ou vamos colocar aqui, outro arquivo de Dockerfile, utilize o parâmetro .f. Perfeito. Então, foi que nem nós demonstramos ali. Quando a gente utiliza aqui, ó, docker build-f, a gente consegue passar o nome do nosso arquivo sem a necessidade de ficar renomeando toda hora que eu fazer o build, tá? Então, é possível fazer isso daqui. Beleza? E aí, pessoal, tem outro ponto de curiosidade que eu gostaria que vocês observassem aqui. Sempre que a gente cria a nossa imagem, olha só, docker image.ls, nós buildamos uma imagem, mas olha só, e-mail de ID. Então, ele cria uma identificação, então cria um ID de identificação, mas ele não tem o nome do repositório, ou seja, o nome da imagem e também não tem a tag, né? Então, isso fica muito ruim, porque como que você vai executar? Dá para criar um container com essa identificação, mas toda vez que você fizer uma nova versão dessa imagem, você vai ter que pegar a identificação, fica ruim. Então, tem um recurso que é taguear as imagens, ou seja, eu vou colocar uma etiqueta naquela imagem. Então, como que eu faço isso? Olha só, eu vou pegar o mesmo arquivo docker file, só que agora eu vou renomear ele para docker file mesmo, vou tirar o local, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, docker build-t, ou seja, eu vou criar uma tag, menos t é o parâmetro tag, e aqui eu vou criar aqui, ó, my first image, beleza? Ponto. Então, eu dei um nome para a minha imagem, vou vir aqui, ponto. Legal. Então, aqui ó, agora ele vai fazer o build da imagem, beleza? E se eu vim aqui e damos docker image ls, agora nós temos o seguinte, então, nós temos uma imagem já com nome, a tag latest, que é a padrão, o id é o mesmo. Inclusive, eu posso fazer um build com o meu nome do meu repositório lá no docker hub. Em um outro momento a gente fala sobre como subir essas imagens para o docker hub, né? Mas se eu vim aqui, ó, docker build-t robertsilvatec barra my first image, ponto. Agora você vai ver que tem duas imagens com a mesma identificação, mas com nomes diferentes. Então, se eu vim aqui, ó, docker image ls, olha só que bacana, duas imagens, a mesma identificação, porém com nomes diferentes. Essa daqui, inclusive, eu consigo subir para o docker hub, essa daqui eu consigo somente utilizar localmente, ok? Então, lembrando, o objetivo não é falar direcionamente imagens, nós digitamos alguns comandos, mas o princípio da construção de imagens é isso, tá? Então, nós temos aqui o nosso arquivo docker file, que é o arquivo que a gente utiliza para construir as nossas imagens, tá? Nós utilizamos o comando docker build para construir as nossas imagens. Então, o arquivo docker file contém todas as instruções necessárias para a criação da nossa imagem. O comando docker build, a gente utiliza ele para construir a nossa imagem, ok? E aqui nós temos alguns parâmetros, que é o parâmetro "-f", para utilizar outro arquivo docker file, e também nós podemos utilizar o parâmetro "-t". Então, para adicionar uma tag na imagem, podemos utilizar o parâmetro "-t", beleza? Então, utilizando o parâmetro "-t", a gente já consegue adicionar essas informações aqui. Tá claro para vocês? Tá claro para vocês? Vocês entenderam até aqui? O legal de fazer live é que eu consigo interagir com vocês e saber se vocês estão entendendo ou não, ou se teve algum tipo de desvio. Então, docker file, docker build, parâmetro "-f", parâmetro "-t". Para começar, isso aqui que você precisa fazer. Beleza? Show de bola. Fala, João. Boa noite. Tudo bem? Aí, Diogo Santos. Show de bola. Rick Falcão ali falou, tá claro. Nando Andrade, tá claro. Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Perfeito, galera. Continuando. Nós já viemos aqui e criamos aqui um arquivo docker file dentro dessa página... Dessa página, não, né? Dessa pasta imagem 1, ok? Dessa pasta imagem 1. E aí, agora, a gente precisa entender o seguinte. Novamente, revisando. Parâmetros "-f", parâmetro "-t". Parâmetros "-t", é para a gente nomear a nossa imagem. Tá? Então, isso está claro. Sucesso. Agora, a gente pode seguir para algumas coisas. Dentro do nosso arquivo docker file, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. O arquivo docker file. A gente pode passar alguns parâmetros, tá? Eu vou estar resumindo esses parâmetros para vocês. Não vou passar por todos, ok? Mas esses aqui vão dar uma ideia de como que vocês vão construir, o que vocês vão estar fazendo e assim por diante. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu pegar só uma coisa aqui. Show de bola. Beleza. O que que acontece? Vamos lá. É... Beleza. Perfeito. Então, vamos começar pelo seguinte. Vamos começar pelo começo. Dentro do... Quando a gente começar o nosso arquivo docker file, a gente vai ter aqui, ó, um parâmetro from. O que que é o parâmetro from? É a imagem base que será utilizada como ponto de partida. Então, quando a gente criou esse arquivo docker file nosso aqui, a gente utilizou um .lettest. Então, a gente passou essa versão. Beleza? Passou essa imagem com essa versão aqui. Perfeito? Logo na sequência, é muito comum a gente ver o seguinte. A gente vê o parâmetro arg. Pessoal, o que que é o parâmetro arg? O parâmetro arg são argumentos que são utilizados somente no momento do build, tá? Então, quando você passar um parâmetro arg, esse parâmetro só vai estar disponível no momento do build. Depois que o container for criado, não vai ter mais esse parâmetro. Esse parâmetro não existe mais, ok? Na sequência, nós temos também o parâmetro label. Esse parâmetro label, ele é bem simples. Ele adiciona um metadata à imagem. Então, eu posso colocar informações de quem criou, de quem mantém, qual foi a data de criação, uma identificação para essa imagem, algo nesse sentido. Então, nós estamos colocando ali um metadata, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui o from. Antes do from, eu posso deixar até o label. Vou adicionar o metadata de quem criou, aí sim a gente adiciona o from, por exemplo. O parâmetro arg, ele é muito confundido com o parâmetro env. O que que é o parâmetro env? Então, é uma maneira, tá? Uma maneira de definir variáveis de ambiente. dentro da nossa imagem. Então, essas variáveis de ambiente, a gente pode utilizar para estar passando o nome de um arquivo, para estar passando uma variável de senha, para estar passando uma variável que vai ser substituída em um arquivo de configuração. Então, uma variável de ambiente, tá? Como se a gente fosse lá no nosso Linux e digitasse print env. Não tem aquelas variáveis? Então, a gente vai pegar essa variável para estar utilizando em outro lugar. Inclusive, eu vou pedir para vocês ficarem até o fim dessa live, porque eu preparei uma aplicação simples docker, onde eu vou mostrar, na prática, como que é o funcionamento disso aqui. Beleza? Então, nós temos label from arg env. Possivelmente, eu não vou cobrir todos os parâmetros, mas eu vou cobrir os principais aqui, para vocês terem ciência de como é que funciona, tá? E aí, nós temos também o parâmetro copy e nós temos o parâmetro add, tá? Por que eu coloquei esses caras juntos? Porque também existe uma grande dúvida com relação a esses caras. Então, o parâmetro copy, ele copia arquivos e diretórios. Então, eu posso criar um arquivo dentro aqui da minha pasta imagem 1, que ele vai ser copiado para dentro da nossa imagem. Então, ele vai copiar arquivos e diretórios. Beleza? Temos também o add. O que é o add? O add, ele copia arquivos e diretórios, ok? E também copia arquivos tar, ou seja, eu posso ter um arquivo compartilhado, ele vai estar explodido dentro da imagem, né? Ou também, ele permite arquivo tar, né? E permite copiar arquivos remotos. Ou seja, eu posso passar uma URL. Então, eu posso ter um servidor web ali que deixa alguns arquivos e eu posso apontar essa URL para, no momento do build, eu trazer para dentro da minha imagem. Beleza? Além disso, nós temos o parâmetro run. O parâmetro run, o que é o parâmetro run? Ele executa um comando. Então, é como se a gente estivesse lá dentro do nosso, por exemplo, do nosso servidor Ubuntu e executando alguns comandos, apt update, apt install, isso, aquilo e assim por diante. Então, o run, ele executa um comando, ok? E aí, você tem que ficar ligado que todo comando gera uma layer, né? Mas, principalmente, o comando run, ele gera uma camada. Então, cada run gera uma camada diferente. E, às vezes, você não precisa ter várias camadas. Então, é recomendado utilizar comandos multiline, né? Então, comandos, por exemplo, com o sinal e comercial. Ou seja, você vai garantir que vai ser executado um comando e o outro, e o outro, e o outro. Tudo na mesma linha, sem a necessidade de você ter que executar vários comandos. Beleza? Bom, esse aqui é o princípio básico de você criar uma imagem. Na maioria das vezes, você vai utilizar o from, o env, o copy e o run, ok? E aí, nós temos o seguinte, nós temos o entry point. Isso aqui é importante vocês entenderem. Na nossa próxima imagem, a gente vai falar sobre isso. O entry point é o seguinte, tá? Vou até criar aqui embaixo. O entry point, ele executa um comando na inicialização do container, ok? O entry point é o principal processo do container. É importante que vocês tenham em mente que, se esse processo morrer, o que vai acontecer com o container? O container também vai morrer. O container também vai morrer. A gente vai ver na prática isso daqui, beleza? E aí, na sequência, nós temos ali o comando parâmetro cmd. O parâmetro cmd, o que é que acontece? Ele executa um comando na inicialização do container. Ah, Robert, então é igual ao entry point? Não. Prestem atenção. O entry point é o principal processo do container. Já o cmd, o cmd, o que é que acontece? Ele, se não, olha só, se não existir o entry point, podemos colocar tudo no cmd. Por exemplo, então, eu vou inicializar uma aplicação, não quero ter entry point. Coloca lá tudo no cmd, o comando completo para iniciar a aplicação. Então, você tem uma imagem ali que ela executa um arquivo Python. Então, executar um arquivo Python é o entry point. Passar parâmetros para esse arquivo é no cmd. Ok? Então, basicamente, seria isso daqui, tá? A gente tem algumas formas de passar esses parâmetros, que é o modo exec, o modo shell. Então, é importante ressaltar que quando estou utilizando entry point e cmd no mesmo arquivo, não podemos utilizar o modo shell. Teremos que usar o modo exec. Ok? Qual que é a diferença do modo shell para o modo exec? Então, modo exec, a gente vai passar assim, ó. Então, por exemplo, sh, vírgula, menos c, vírgula, eco, pwd. Esse é o modo exec. Ok? Modo shell, eu posso vir aqui e falar, por exemplo, modo shell sh, menos c, eco, pwd. Entenderam? Então, sh, menos c, eco, pwd. Então, essa é a diferença. Então, quando vocês olharem o Dockerfile dessa forma, é que ele está utilizando o modo exec. Quando ele está usando dessa forma, está utilizando o modo shell. Qual que é a diferença? Basicamente, nenhuma se pode estar utilizando as duas maneiras, tá? Então, é bem interessante ficar atento a isso. Olha só que ponto importante para a gente adicionar aqui ao cmd. Então, cmd ali, o entry point são os caras que inicializam com o pender. Então, por isso que ele tem um pouco mais de informação. Só podemos ter um cmd nas imagens. Se tiver mais de um, o que vai acontecer? Normalmente, o último será válido. Então, fiquem atentos a isso. Nós temos, então, aqui o entry point e o nosso cmd, tá? Então, é importante, é muito importante que vocês entendam isso. Porque quando vocês pegarem uma imagem pronta ou forem customizar alguma coisa, vocês vão entender. Ah, isso daqui funciona assim. Esse daqui é assim. Esse daqui é assado. E assim por diante. Então, vocês têm que entender em que momento vocês usam o entry point, em que momento vocês usam o cmd. Quando que você tem que estar ajustando as informações necessárias, ok? Deixa eu dar uma volta aqui para ver os comentários. Travando, travando, voltou normal. Show. Voltou agora. Ah, beleza. Então, foi coisa de um minuto, parece, né? Então, ok. Tá claro. Beleza. Tá ok agora para vocês? Pode ter sido um pouco a internet, ainda bem que eu voltei aqui já, hein? Tá claro aqui para vocês? Coloquem um se voltou normal. Dois se ainda está travando. Devia ter trazido um cabo para colocar aqui. Bora, Robert. Uma da bala. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Maravilha. Então, vocês entenderam ali a diferença do entry point para o cmd, né? Perfeito. Contando com tudo isso, né? A gente entendeu essas informações aqui. A gente vai fazer o seguinte. Nós temos alguns parâmetros a mais que eu vou passar para vocês aqui. Só para que a gente possa dar sequência aqui nas atividades, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, label, from, arg, env, copy, add, run, entry point e cmd. Quais outros parâmetros nós podemos passar, Robert? Nós podemos passar aqui, por exemplo, o parâmetro volumes. Esse parâmetro, o que ele faz, turma? Ele indica que o diretório será... Aqui, vamos lá. Melhor. Volumes, tá? Indica que o diretório do container será um volume. É importante vocês ficarem ligados nisso, porque toda imagem que tem esse parâmetro volume, você querendo ou não, ele vai criar um volume na hora que criar aquele container. Então, às vezes, você cria ali vários bancos de dados, por exemplo, mais que ele de laboratório, você não remove ele, todos eles têm um volume. O objetivo aqui é falar de volume. Na próxima live, que a gente já vai ter na semana que vem, nós vamos falar sobre volumes. E eu vou explicar isso para vocês e quais são os cuidados que vocês têm que ter dentro da imagem, tá? Agora, vocês precisam saber o seguinte, que o volumes indica que aquele diretório do container, sei lá, o volume. Beleza? Temos também o user, que é o seguinte, define que o container vai rodar com um usuário específico. Então, não é recomendado que a gente utilize, por exemplo, root. Então, a gente pode estar passando qual usuário a gente vai estar utilizando aqui nesses casos. Beleza? E aí, nós temos também aqui o orcdir. O orcdir, ele indica o diretório de trabalho. Ou seja, qual que é o diretório padrão do container. Então, esse container inicializou, qual diretório ele vai? A gente pode ter vários orcds, dependendo do momento que a gente está criando, né? A nossa imagem ali, muda de um lado, muda para o outro e assim por diante. Mas o que vocês precisam entender é que o orcdir indica o diretório de trabalho e muitas vezes é o diretório padrão do container, ok? E aí, nós temos também o seguinte, nós temos o parâmetro expose, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o parâmetro expose. O que o parâmetro expose faz, turma? Vou colocar até aqui embaixo. O parâmetro expose, ele informa ao docker que o container irá escutar nas portas de redes especi... Olha só, especi... Então, informa ao docker que o container irá executar nas portas de redes especificadas no tempo de execução. Então, o que a gente especificar ali no expose, o container está sabendo que ele vai executar aquelas portas de rede, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte, o expose, ele não publica a porta ao docker host. Deve ser utilizado somente como efeito de documentação para que a operação saiba qual porta deve ser publicada manualmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque a imagem tem um expose que significa que essa porta já está publicada no docker host, ok? E outro ponto importante, por padrão, o expose assume o protocolo TCP, ok? Porém, nós podemos escolher, tá? Opa! Perdão. Então, nós podemos escolher se vai ser utilizado TCP ou UDP. Aí, como que fica isso? Basicamente, lá no docker file, a gente vai fazer o seguinte, expose 62 UDP, por exemplo. Beleza? Então, esse aqui é o nosso expose. Então, nós temos aqui o expose, nós temos aqui o nosso workdir. E dessa forma aqui, só para finalizar, tá? Só para finalizar, eu vou compartilhar com vocês o último parâmetro que vocês vão ver na maioria das imagens, mas ele vai gerar um pouco de desconforto e vocês vão ter que entender que momento está utilizando ele e assim por diante. Que é o parâmetro health. Olha só, deixa eu ver até se eu estou escrevendo corretamente aqui, que deu um branco agora. Então, nós temos aqui o parâmetro isso aí, ó. Nós temos o parâmetro health check, tá? O que é o parâmetro health check, turma? Então, eu vou colocar aqui, ó. São instruções, olha só. Instruções que dizem ao Docker como testar um container e verificar se ele ainda está executando. Como assim? Então, você pode ter um script ali, né? Um comando que verifique o processo do Nginx, para saber se o Nginx está resolvendo. Se faça, que faça um curl simples ali numa página, né? Numa URL para saber se realmente está respondendo da forma que deu ou não, tá? Então, esse daqui é o nosso health check, tá? Então, aqui nós temos alguns parâmetros que são utilizados durante a criação da imagem Docker. Robert, mas caramba, a gente já está aqui há quase 40 minutos. Há quase 40 minutos e a gente ainda não foi, por exemplo, então... Para falar na prática, né? Como é que funciona? Como é que não funciona essas coisas? Criar uma imagem do zero? Calma. É importante que vocês entendam esses fundamentos. É importante que vocês entendam esses conceitos para aí que sim a gente ir, né, para o próximo passo. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui nos comentários para ver se está tudo ok. Vocês estão me escutando bem. Olha só. Pergunta do Jean Molino. O vídeo vai ficar salvo? Sim, vai sim. Então, é uma ótima oportunidade, inclusive, de vocês já colocarem o curtir aqui. Nesse momento, nós temos ali algumas pessoas assistindo. Deixa eu ver para ser mais exato. 18. Então, já deixa o curtir aqui, tá? No vídeo, para que o YouTube entenda. Pô, é um conteúdo legal. O pessoal está gostando. Realmente, o Robert está explicando ali bem. Vamos entregar ele para mais pessoas, tá? Se vocês quiserem pegar esse link aqui também e já compartilhar no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, quiserem marcar, fica à vontade, tá? Porque a gente vai estar falando aqui bastante sobre contêineres. Maravilha, galera. Maravilha. Então, bom. Diante de tudo isso, a gente vai fazer alguns testes. Lembre que eu falei ali da instrução do entrepoint. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o entrepoint. Executa o comando da inicialização do contêiner. O principal processo do contêiner. Se o processo morrer, o contêiner também vai morrer. Legal. Vamos vir aqui, então, fazer o seguinte. Docker container run umbuntu. Letters. Criar esse contêiner. Beleza? Não tem a imagem do umbuntu ali. Vai fazer o download, então, dessa imagem. Olha só. A imagem já existe ali. Finalizou ali a verificação. Beleza. Docker container ls. O que nós temos? Nenhum container. Entendeu? Nós acabei de criar docker container ls menos a. Porque, olha só. É simplesmente um comando que sobe um bash. Então, se eu vim aqui. Criar docker container run menos it. Olha só. Docker container run menos it. Umbuntu. Letters. Beleza? Nesse umbuntu. Letters aqui. Então, nós temos agora o nosso contêiner. Ele só não morreu porque o processo bash ainda está executando. Se eu sair do contêiner, por exemplo. Olha só. Docker container ls menos a. O contêiner morreu. Novamente. Ok? E aí, a gente pode fazer algumas customizações para vocês entenderem. Então, o entry point é o bash. Tá? Beleza. Dito tudo isso. Vamos vir aqui. Vamos criar um novo. Uma nova pasta. Imagem 2. Nessa nova pasta, eu vou vir aqui e vou criar um arquivo chamado docker file. Beleza? Nesse arquivo docker file da imagem 2, eu vou fazer from umbuntu. Letters. Beleza? Então, eu estou aqui no umbuntu. Agora, o que eu vou estar fazendo desse umbuntu, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu docker file e vou digitar um comando. Então, o que é o quê? cmd. Eu posso vir aqui, ó. sh menos c eco pwd. E aqui, eu vou explicar duas coisas para você. Olha só. cmd é um parâmetro para o nosso entry point. Então, o nosso entry point é bash. Quais parâmetros eu vou passar? sh menos c eco pwd. Beleza? Vamos exercitar aquele nosso comando docker build? Então, se eu vim aqui, ó. Docker build, menos t, mais umbuntu, ponto. Então, pronto. Aqui, ó. Exercitei o meu docker build. Opa, deu um erro. O que eu digitei aqui de errado? Vamos avaliar juntos? Docker build, não. Docker build. Então, eu tinha um t ali no lugar do b. Pronto. Aqui, ele buildou a minha imagem. Se eu vim aqui, ó. Crier. Docker image ls. Pronto. Tem um my umbuntu. Olha só. Agora, se eu executar esse cara. Docker. Vou até sair daqui, ó. Docker container run my umbuntu. Olha só. Antes de ele morrer, olha o que ele vai fazer. Nada. Eco pwd. Opa. Aconteceu alguma coisa. Beleza. Mas vamos vir aqui, ó. Docker container run my umbuntu menos it. Olha só o que ele traz pra gente com menos it. Não traz nada. Tem algo errado. Então, vamos validar direitinho. Esse comando não funcionou. Então, o que a gente vai fazer? Vamos evoluir um pouco aqui, ó. Vamos ver. Pode ser que eu não tenha salvo. Salvei. Então, vamos lá. Às vezes, vocês tem que verificar isso. A gente edita, tá ali no ânimo e não salva o arquivo, né? Então, docker build menos t mais umbuntu. Ponto. É o contexto. Ah, olha só que interessante. Olha o erro grave. Eu tô no diretório imagem 1. E eu tô tentando criar o quê? O diretório da imagem 2. Então, tá errado. Então, vamos vir aqui. Clear. CdImage 2. São coisas que acontecem. Vocês tem que ficar ligados onde vocês estão criando. Porque, às vezes, vocês vão achar que não tá tendo uma alteração. Mas, no fim, tá tendo. Vamos fazer o build agora? Docker build menos t mais umbuntu. Ponto. Olha só. Ele buildou. Usou como cache até aqui. Exportou a imagem. E fez o que precisava fazer. Beleza? Clear. Agora, eu vou vir aqui. Docker. Contender. Run. By. Umbuntu. Não vou nem colocar o menos it ali, que é pra terminar o interativo. Aqui. Ele imprimiu alguma coisa. Um vazio. Né? Opa. Imprimi um vazio. Beleza. Vamos executar com menos it. Vamos ver o que ele tá trazendo. Menos it. Olha só. Tá fazendo algo de errado. Não tá funcionando da forma que eu quero. Beleza. Vamos tentar de outra forma? Então, moda exec na prática. Tá? Vou vir aqui. cmd. Só alguns parâmetros. sh, vírgula, menos c, echo, pwd. Então, como eu já tenho aqui, point lá, eu vou passar dessa forma. Então, eu vou vir aqui. Salvei esse cara. Vamos vir aqui, ó. Build. Então, docker build, menos t, mais umbuntu, ponto. Beleza. Ele buildou. Agora, eu vou executar. Docker container run, mais umbuntu. Beleza? Vamos executar agora. Vamos ver o que ele vai trazer. Pronto. Agora, ó. Como eu já tenho o entrepoint lá, eu vou vir aqui, ó. Então, já podemos corrigir. Nesse aula aqui, se, olha só. Se eu tenho, aqui eu coloquei no mesmo, ó. Quando eu estou utilizando o entrepoint, ok? Na mesma imagem, não podemos utilizar o modo shell. Teremos que utilizar o modo exec. Pronto. Corrigimos. Então, quando eu estou utilizando o entrepoint cmd na mesma imagem, tá? Então, na mesma imagem, não podemos utilizar o modo shell. Teremos que utilizar o modo exec. Show de bola? Perfeito, galera. Então, aqui eu já sei que está no barra. Vamos usar um dos parâmetros que a gente aprendeu? Workdir, barra temp. Então, eu vou mudar o diretório atual para quem? Para barra temp. Vou fazer novamente o build. Vou fazer um build aqui. Beleza. Maravilha. Agora, eu vou executar esse container. Docker container run. Docker container run. Vai um boom. A gente vai ver que agora ele vai dar um eco diferente. Olha só. Barra temp. Depois que esse processo também encerrou, ele já remove o container e vida que segue. Beleza? Está claro para vocês até agora? Vamos ver aqui se está tudo ok. Se está claro para vocês. Olha só. Qual comando para o container subir na inicialização do sistema operacional? Cara. Bom. Você pode colocar ali o docker container run. Você pode colocar o docker compose up. Ou você pode, por exemplo, criar as políticas de restart. Então, sempre que restartar, ele vai subir. Ah, mas não é um processo novo. Então, você vai ter que colocar lá na inicialização. Você coloca esse comando para ser executado. Ou você dá um docker swarming init. E sempre que a máquina inicializar, o swarming vai iniciar esse container aí. Então, é uma forma também de estar fazendo. Beleza? Mas a gente não vai falar sobre o swarming hoje. A gente vai falar em outro momento sobre isso. Maravilha, galera. Beleza. Ah, eu estou ansioso, Robert. Eu queria ver uma aplicação prática mesmo. Será que você não tem uma aplicação um pouquinho mais completa para me mostrar? Vamos lá. Então, eu desenvolvi aqui, galerinha, uma Simple Web App, tá? O que é essa aplicação Simple Web App? É uma aplicação onde eu tenho um código em Python. Então, deixa ele terminar de copiar aqui para esse diretório. E eu vou mostrar para vocês já como é que funciona. Olha só. Está copiando, está copiando. Enquanto isso, se vocês quiserem, podem me mandar perguntas que eu vou estar respondendo enquanto copia. É uma aplicação bem pequena, mas está demorando aqui para copiar, hein? Pode ser minha máquina. Minha máquina está bem sobrecarregada. Ah, está trazendo um ambiente virtual. Está trazendo tudo. Então, isso realmente acaba demorando um pouco, né? Mas não tem problema. Não tem problema. Vamos aguardar aqui. Está copiando, está copiando. Está vindo as coisas. Enquanto isso, vocês mandem perguntar aí que eu vou estar respondendo. Estamos chegando a 50 minutos de live. Já vamos encerrar. Fique tranquilo. Bom, show. Copiou tudo aqui. Então, deixa eu explicar para vocês. Essa aplicação aqui. Nós temos um setup, que é onde eu coloco as informações ali para o unicórnio relacionado ao parto. Temos o arquivo run, que é o caminho, o arquivo que inicializa a aplicação realmente. Temos a nossa pasta app, ok? Nessa pasta app tem as informações de um template e tudo mais. Tem aqui as configurações, tudo certinho. E aqui nós temos o nosso Dockerfile. Então, vamos analisar esse Dockerfile junto comigo, galerinha? Vamos lá. Python, from, Python, 37-sling. Então, estou pegando uma imagem pequena de Python. Envy. Então, estou criando o quê? Uma variável em ambiente. Flask Envy, development. Envy, your name. Ou seja, o nome do aluno. Estou fazendo o quê? Copy. Então, estou pegando esse arquivo de requirements aqui, .txt, e copiando para o diretório barra. Podia copiar para o outro diretório? Podia. Estou copiando para o barra. E eu vou dar um run. Então, olha só. pip install –u, upgrade pip e comercial e pip install –r requirements. Então, bem simples para o Python. Depois, o que eu faço? Eu copio o diretório app barra. Então, todo diretório, arquivos e subdiretórios para barra app. Ok? Estou copiando esse cara aqui para o diretório barra dentro do meu container. Ok? Vou copiar meu run.pi para dentro do meu container. E vou copiar meu setup.pi para dentro do meu container de diretório barra. E aí, por padrão, o que eu faço? Expose na porta 5000. Não publicou. Só estou falando que essa container aqui, essa imagem, vai utilizar a porta 5000. Vou vir aqui e vou colocar, olha só, um workdir. Ou seja, vou colocar um workdir aqui. Beleza? Então, estou falando o seguinte. Olha, amigão. Vamos lá trabalhar aqui no barra. Beleza? E aqui eu não utilizo o entrepoint. Aqui eu utilizo o próprio cmd. Então, boonicorn –c setup.pi run 2.app. Então, é o comando para executar essa aplicação. Beleza? Então, eu vou vir aqui. Olha só. CD. Tem um barra. Vou entrar dentro da aplicação. CD simple web app. Beleza? Estou dentro dessa aplicação. Vou remover esse .git aqui que eu não vou utilizar nesse repositório. Beleza? Criar. Eu vou fazer o seguinte. Olha só. Docker building –t. My. My não. Então, vamos lá. simple web app. Essa vai ser a tag da minha imagem. E olha só que vocês vão observar que essa imagem vai demorar talvez um pouco mais. Porque olha só. Build 2 de 3, 3 de 4. Pronto. Então, ele pega ali. Load dockerignore. Então, temos aqui um dockerignore. Não, não temos. Mas é um arquivo também que a gente pode ter. Então, a gente pode falar sobre esse arquivo aqui. Que é para quê? Para ele não copiar. Dockerignore. Então, a gente vai fazer um vídeo também falando sobre esse cara. O que é o dockerignore. Como que ele funciona assim por diante. Beleza? Bom, está buildando nossa imagem. Então, ele vai ter aqui. Um de set. Então, primeiro ele está baixando a nossa imagem do docker. Beleza? Aí, ele vai extrair tudo o que é necessário. E vai começar o quê? Fazer o que eu pedi. Então, ele vai... Esse um de set. São as layers basicamente que ele vai criar. Então, se eu tenho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, vamos avaliar aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Então, deixa eu subir um pouco mais esse aqui. Está buildando. Então, ele pegou as definições do dockerfile. Transferiu do dockerfile. Verificou se eu tenho dockerignore. Não tenho. Então, ele carregou ali as imagens. Olha só. Fez um pool. Um docker pool ali. Dessa imagem. Beleza? Nesse caso aqui. Se eu não me engano. Ele está baixando ainda a imagem. Então, olha só. Realmente, ele está transferindo. Ele vai terminar de transferir. Minha internet aqui pode estar um pouco lenta. Mas, o importante. Eu vou deixar até aqui. Enquanto ele está buildando. Para vocês entenderem realmente. Como que funciona. Essa estrutura aqui. De um dockerfile. De um dockerfile realmente. De uma aplicação prática. Porque, às vezes, a gente vê na internet. Exemplos com indianex. Exemplos com voting app. Não. Aqui, vocês estão vendo na prática. Como que fazer o build dessas imagens. Como construir as suas imagens. Como pegar um arquivo da linha. Um arquivo de cá. E estar testando todos esses parâmetros. Então, olha só. Já avançou aqui no passo. Então, olha só. O que ele fez? Ele veio aqui. Buildou. Beleza? Agora, ele copiou o arquivo requirements. No 3 barra 7. Ele está executando o pip. O nosso arquivo de pip. Então, ele está aqui. Olha só. Isso aqui ele não considera como uma layer. Beleza? Porque são variáveis de ambiente somente. O from é uma layer. Beleza? O copy é uma. O run é uma. Então, um, dois, três. E aqui, quatro, cinco, seis. Provavelmente set do CMD. O Expose WorkD. Ele não vai considerar como layer. Beleza? Então, olha aqui. Estamos nesse passo de instalar os requirements. Tudo certinho. Beleza? Olha só. Ele começou. Provavelmente é porque a minha internet aqui pode estar um pouco lenta. Então, está demorando um pouco mais. Tá? Mas, dependendo de onde você vai rodar. Então, você tem que ter ciência que pode demorar. Que não pode. Mas, no geral, né? É muito rápido. Porque as imagens são bem pequenas e tudo mais. E como nessa máquina também eu limpei. Eu não tinha nem a imagem do Docker. Não tinha nada. Tá? E aí, num outro momento, eu vou falar com vocês sobre camadas. Então, a gente está buildando aqui essa imagem. Se eu tiver que fazer alguma alteração, eu não preciso fazer toda essa estrutura. Por isso que existe uma ordem, uma lógica de eu ter copiado os arquivos da aplicação depois da instalação. Porque, às vezes, eu altero o código, mas não altero as bibliotecas de requisito. Então, talvez quem não conhece a imagem a fundo não vai entender muito bem essa questão de layers, né? Mas eu tenho aqui, ó. Copy. Copio requirements. Instalo tudo que tem as requirements. Depois eu copio o diretório com a minha aplicação. Por quê? Se o desenvolvedor fizer alterações na aplicação, mas não adicionar um repositório novo, o que acontece? Não adicionar um repositório novo, o que vai acontecer? Repositório novo não. Então, vamos lá. Copio os requirements. Instalo essas dependências através desse comando. E aqui eu tenho a cópia do diretório da aplicação. Por que eu faço nessa ordem? Por quê? Caso o desenvolvedor altere a aplicação, mas não altere as suas dependências, eu vou utilizar até aqui como cache. A partir daqui, que sim, eu começo a criar uma nova imagem. Então, depois eu mostro em uma outra oportunidade para vocês tudo isso direitinho. Então, olha só. A questão das layers, né? Então, olha só. Copy. Run. Copy, copy, copy. Ele está copiando ali o setup. Depois ele vai exportar as informações. Ainda bem que a live está acabando, que minha bateria está com 10% no Mac. A gente vai encerrar já já. Só terminar esse export aqui para vocês verem essa aplicação rodando, tá? Então, vamos lá. Show. Sobre as aulas de API com Zabbix. Vai rolar mesmo? Vai sim. A gente só está vendo o data, mas vai rolar. Tá? Então, beleza. Finalizou aqui. Eu poderia, por exemplo, vir aqui e falar o seguinte. Docker, container, run, "-p", simple web app. Beleza? Esse "-p", ele vai criar uma porta aleatória. Então, ele expõe aqui a porta 5.000. E quando eu dou esse comando, o Docker já entende que, olha, eu vou ter que exportar alguma porta do seu Docker Host, tá? Para essa porta aleatória. E nesse caso, eu não coloquei o "-d", que é a taxa. Então, os logs estão tudo aqui. Mas eu vou vir aqui e vou acessar. Deixa eu pegar aqui rapidinho o navegador, só para vocês verem. Beleza? Então, se eu vim aqui, ó. 1, 2, 7, 0, 0, 1. Na porta 5.000. Beleza? 1, 2, 7, 0, 0, 1. Na porta 5.000. Ele vai trazer alguma informação para mim. Opa, deu erro? Deu erro? Vamos ver. Deixa eu ver aqui o que que houve. Não era para dar erro, não, hein? Aqui ele está escutando qualquer coisa. Deixa eu ver aqui no outro monitor. 1, 2, 7, 0, 0, 1. Na porta 5.000. Ah, vamos ver. Olha só, como engana a gente. Docker container ls "-a". "-a", não. Clear. Vou chutar assim, né? Docker container ls. O que? Eu usei o "-p". Então, eu direciono a porta a 55.000. Não a 5.000. Então, tem que vir aqui, ó. 55.000. Olha só. Parabéns, aluno. Seu container está executando. O id do seu container é x. Agora, olha que engraçado. Se eu fizer isso daqui, galera. Vou executar aqui, ó. No outro container. Docker container run "-p", "-d", para ficar dattached. Eu vou colocar a variável de ambiente. Lembra o "-env", que a gente colocou lá no Dockerfile? Eu vou colocar aqui, ó. "-aluno="robert". Beleza? Simple web app. Quando eu fizer isso, ele vai subir a minha aplicação, tá? Já subiu o meu container. Docker container ls. Esse cara agora está rodando a porta 5.000 e 1. Se eu vim aqui e trocar 5.000, não. 55.000 e 1. Executar. Olha só. Vamos ver. Deveria. Não pegou. Não pegou por algum motivo. Ele não pegou. Bom, galera. Vamos encerrar por aqui, porque a bateria está acabando. Nós temos uma hora de live. E o objetivo principal, que era o build da imagem, está claro. Então, a gente conseguiu fazer. Vamos já acertar. O porquê não funcionou? Coloquei aluno. Mas, na verdade, é your name. Então, se eu executar esse cara de novo aqui, ó. Encerrar, mas, cara, encerrar sem finalizar fica ruim, né? Your name, Robert. Agora, a gente vai garantir o build e a aplicação funcionando também, né? Se eu vim aqui, cria docker container ls. Olha só. 5.002, beleza? Se eu voltar aqui, 5.002. Então, é importante. Vejam corretamente qual a variável de ambiente criada lá na sua app, né? Olha só. Parabéns, Robert. Seu container está executando. O id do seu container é esse daqui. Então, dessa forma, a gente vê como cria um build na prática de uma aplicação que realmente é um pouco mais completa, né? Não é tão completa. É uma aplicação X, Y, Z, não. Mas é uma aplicação que vocês conseguem dar exemplo prático. Beleza, galera? Bom, vamos ver quanto eu tenho de bateria aqui no notebook ainda. Olha só. 7%. Vou deixar perguntas para vocês me mandarem lá no direct do Instagram. Meu Instagram está aqui no meu nome. Arroba, Robert Silatec. Mandem lá que eu vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu preparei ela. Tentei deixar o mais prático possível, o mais didático possível, para que vocês possam rever e com certeza estar aplicando. Beleza? Se vocês gostaram aqui, rapidinho. Coloca um quem gostou. Vamos ver se vocês gostaram. Um quem gostou. Dois quem não gostou. Vamos ver. Vamos ver. Tem um delayzinho do YouTube de leve, né? Mas vamos validar aqui. Show! É isso aí, galera. Se vocês gostaram, então, objetivo atingido. Espero que vocês continuem estudando comigo sobre Docker. Vamos que vamos, galera. Vejo vocês na próxima live aí. Tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.